Olá, boa noite pra você. O TV Notícias desta quarta-feira, dia 20 de setembro, começa agora. Você confere comigo os destaques de hoje. Muita gente tem se preocupado com a beleza e os profissionais também estão atentos. Buscam mais qualificação para melhor atender os clientes. Você vai ver os detalhes sobre mais uma edição do Sarau Sons Poéticos que acontece amanhã aqui na UFO. Fones de ouvido, saiba dos riscos à saúde, principalmente em relação à audição. Estudantes que nem sempre conseguem administrar o tempo e com devida atenção às tarefas, têm encontrado uma ajuda no coaching estudantil. Tem muito mais, o TV Notícias está só começando. A gente vem acompanhando como as pessoas têm se preocupado um pouco mais com a aparência física, com a beleza. E para isso, buscam os salões especializados em pele, cabelo, unhas. E olha que interessante, a ONG Ação Moradia fez uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia para capacitar os profissionais que atuam na área da beleza e estética. Mais conhecimento sobre cuidados adequados com materiais usados nos salões. Sala cheia. Aproximadamente 50 alunos estão fazendo o curso de esterilização para salões de beleza. O professor do curso de enfermagem da UFO ministra as aulas e explica que o foco é qualificar estes profissionais para o manejo adequado de materiais utilizados nos salões de beleza. Além disso, tudo o que é ensinado aqui atende às normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aqui na formação e qualificação do pessoal da ONG é cuidar do material. Cuidar do material como? Cuidar do material para ser desinfetado, limpo e depois esterilizado. É isso que nós pretendemos fazer. E outro momento que nós temos é que nós estamos colocando o nosso aluno da UFO para fazer esse processo. É um acompanhamento. Aquilo que ele aprendeu em sala de aula, ele tem a oportunidade de colocar para a comunidade. A ação moradia está sendo privilegiada, os alunos estão sendo privilegiados porque lá fora está cobrando muito. Porque a biossegurança na higiene está sendo muito cobrada da Anvisa. E antes a gente não tinha isso. Depois dessa parceria melhorou demais porque agora as clientes que elas atenderem vão ter uma segurança de saber. Eu vou frequentar aquele salão porque lá elas conhecem tudo de doença, elas conhecem tudo de bactérias, porolado, vírus e sabem como esterilizar uma ferramenta. Então nós estamos seguras. No curso, os alunos aprendem na teoria e na prática com monitores da UFO, os processos de limpeza, desinfecção e esterilização. E ao final eles ganham certificado. O professor explica que luvas e materiais que cortam ou furam têm que ser descartados. Alicates e outros materiais de superfície que suportam o processo de esterilização precisam passar na autoclave. Ele comenta ainda que todos esses processos fazem o controle dos micro-organismos, já que a eliminação total deles é impossível. Sem o processo de desinfecção, limpeza e esterilização, a comunidade corre muito risco, principalmente na beleza. Você vai para embelezar, você acaba sendo contaminado e é uma coisa muito desagradável. O manuseio adequado desses materiais é indispensável para prevenir doenças. O risco de você adquirir uma inflamação, uma infecção bacteriana na cutícula, que a gente chama de paronica, existe. Infecções fúngicas nas unhas, na pele. Então, de repente, uma simples manicure pode virar uma porta de entrada para uma série de processos inflamatórios infecciosos. E tem as doenças mais graves também, que a gente tem que lembrar, que são as, por exemplo, as doenças virais, as hepatites, a hepatite B, a hepatite C. A médica recomenda que o ideal é a pessoa levar o próprio kit para o salão de beleza. Se não for possível, aí é ficar atenta. Principalmente em relação à questão da esterilização de materiais que possam conter material contaminante, material biológico, sangue. Então, assim, alicates, espátulas, é importante que seja esterilizado de forma adequada. Em relação àqueles materiais que não podem ser esterilizados adequadamente, o ideal é estar descartando. Por exemplo, as lixas, os palitos. Então, o importante é estar descartando. E o Diego, que está nesta área há mais tempo, conta que aqui eles tomam uma série de cuidados. A opção por materiais descartáveis é uma das alternativas. Devido a nossa grande demanda de fluxo de clientes, a gente optou por trabalhar com 90% dos nossos materiais descartáveis. Então, a gente tem a Autoclave, que é um aparelho que vai fazer a esterilização dos materiais reutilizáveis. A Rosimeire está participando do curso e conta que quer aprender tudo o que pode. Em breve, ela pretende abrir um salão de beleza e quer oferecer um atendimento diferenciado ao cliente. Quando o cliente chegar, o meu material está aqui, foi todo esterilizado, eu fiz um curso, eu tenho certificado, meu certificado está aqui, eu quero ter ele na parede, porque isso é muito importante para o cliente. E eu, como cliente, quero tratar todos os meus clientes como se fosse eu sendo tratada. Com toda certeza, esse conhecimento a mais aí vai fazer a diferença, principalmente no atendimento direto ao consumidor. O período do vazio sanitário do feijão e do algodão nas lavouras começou hoje em todo o estado. A iniciativa é do IMA e tem o objetivo de prevenir e erradicar nas plantações a ocorrência das pragas do bicudo do algodoeiro, no caso do algodão, e do mosaico dourado e da mosca branca, no caso do feijão. As três pragas têm potencial para causar prejuízos nas plantações. Nos dois casos, durante o período do vazio sanitário, os produtores ficam proibidos de cultivar as duas culturas e de manter plantas vivas ou remanescentes de safras anteriores. Para este ano, o IMA estima realizar 170 fiscalizações nas lavouras de Minas. Quem estiver fora dos padrões pode ser multado em até quase R$ 5 mil. Hoje o dia foi quente em Uberlândia. Nesta sexta termina o inverno e vem a primavera. O que todos esperam é que a chuva que caia realmente para a nossa região, que venha para a nossa região. Por enquanto, ela não vem. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Uberlândia, a temperatura varia entre 17 e 30 graus. Não há previsão de chuva. Em Araguari, o dia começa com um clima um pouco mais fresco. Mínima prevista é de 15 graus e máxima de 29 no meio da tarde. Em Monte Alegre, a quinta vai ser de sol e poucas nuvens. Muito calor durante todo o dia. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. Nenhuma previsão de chuva em Estrela do Sul, com mínima prevista de 18 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba, também muito sol e calor. Já pela manhã, os termômetros devem marcar 20 graus e podem chegar a 33 até o fim do dia. E não há previsão de chuva. Depois do intervalo, as inscrições para a seleção de novos alunos da Ezeba vão até sexta. Saiba como você pode disputar a uma vaga. Daqui um pouquinho. Conheça também o Clube Literário de Uberlândia, que estimula a produção e a leitura de escritoras brasileiras. Eu volto em instantes. Até já. Ainda estão abertas, mas só até o dia 22, agora, sexta-feira, as inscrições para a seleção. de novos alunos da Escola de Educação Básica da UFU, a Ezeba. E para quem quer pedir desconto ou isenção da taxa de inscrição, o último dia é amanhã. A repórter Daniela Malagoli tem os detalhes. Olá, Flávio. Pois é, a Ezeba tem mais de 900 alunos e é em um dos 17 colégios de aplicação do país. Quem dá mais detalhes para a gente sobre o período de inscrições, como fazer, enfim, é o diretor da Ezeba, André Sabino. André, ainda dá tempo de se escrever, mas o período está se encerrando, não é bom reforçar isso? Perfeitamente. As inscrições, elas se encerram agora dia 22, sexta-feira. Podem ser feitas através do site, onde tem o link de inscrição para participar do edital público para o ano letivo de 2018, no www.ezeba.ufo.br. E as inscrições também podem ser feitas presencialmente na FAO, na Fundação de Assistência da Universidade, que fica localizada no Campo Santa Mônica e na Rua Francisco, Vicente Ferreira, número 126. Ainda dá tempo de solicitar desconto ou isenção do valor da taxa de inscrição ou não? Isso é possível. Para aquelas famílias que têm um perfil socioeconômico, que se adequam a esse pedido, elas podem vir aqui a Ezeba, na Rua Doutora São Pedro, número 40, entre 8 horas e 17 horas, que nós temos aqui uma equipe que fará o atendimento, a triagem e já dará a resposta da possibilidade ou não da isenção. Depois do encerramento das inscrições, quais os próximos procedimentos, André? Olha, encerrando as inscrições, dia 22, a gente vai divulgar, tanto no site da escola quanto nos murais, as listas dos pré-inscritos, para checagem, ver se não tem nenhum erro. E após esse processo, a gente termina esse sorteio público para a entrada das crianças no ano de 2018, com o sorteio público, que vai acontecer dia 18 do 10, no Campo Santa Mônica, no Bloco 3Q. Nesse dia, as pessoas podem ou não estar presentes, porque todo o processo ele é auditado e depois ele é disponibilizado para consulta. Feito isso, as listas estarão disponíveis no site da escola e também nos murais e a gente procede as matrículas somente para o primeiro período do ano de 2018, quando são abertas 60 vagas e os demais compõem listas de espera, que serão utilizadas na recomposição do quadro de estudantes da escola ao longo do ano letivo de 2018. Ok, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, até o dia 22 de setembro, e o período de inscrições. Flávio, voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela. Estimular o hábito da leitura e que, de preferência, esse contato com os textos e livros seja o mais prazeroso possível. Em Uberlândia, nós temos um clube literário, que começou em São Paulo, mas veio parar aqui no interior de Minas. O diferencial mesmo está na autoria das obras. São todas mulheres escritoras. Quem fala mais com a gente sobre esse projeto é a Samita Barbosa, uma das mediadoras do clube aqui em Uberlândia. Samita, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala, primeiramente, de estimular o hábito da leitura, isso é fundamental na formação de todo mundo, não só na formação acadêmica, mas na formação de vida. É o que vocês pretendem, não é mesmo? Sim. A ideia principal é tanto dar maior visibilidade para a literatura no geral, para que as pessoas tenham mais contato, tenham mais o hábito da leitura, e dar mais visibilidade para as autoras, para as mulheres. Isso é que é o interessante, né? Na verdade, todas as escritoras, mulheres. É isso mesmo que quer dizer? A questão da promoção também da mulher escritora na nossa sociedade? Isso, exato. A ideia do projeto que se iniciou com as meninas mediadoras de São Paulo foi exatamente essa. Ela começou por hashtags no Facebook, de vamos ler mais mulheres, leiam mais mulheres. E aí os clubes foram se espalhando. Elas começaram a ler mulheres, é o nome do clube mesmo, e já tem mais de 40 cidades pelo Brasil, com esse foco, lermos sempre autoras. E o que é mais interessante também é que, apesar de ser escritoras mulheres, o público-alvo, pelo menos dos eventos que vocês fazem, não é necessariamente formado só pela mulher. Quer dizer, todo mundo pode participar. Isso, o evento é aberto a todos, né? A gente chama todos para a roda de conversa, para as leituras, para o diálogo, e só as autoras que são restritas a mulheres. Como que acontece esse encontro? Os encontros são mensais, né? Todos os meses a gente se encontra lá no restaurante Ganesha, que é aqui na Antiga 8, na Rua Euler Lanes Bernardes. E aí nós combinamos mensalmente qual será o livro, que todos vão ler ao longo do mês. A gente normalmente combina no grupo do Facebook, que se chama Leia Mulheres Uberlândia, MG. Lá tem inclusive a programação também, quem quiser saber a data, o horário direitinho está lá. Isso, quem quiser acompanhar, acompanhar o que a gente está divulgando, né? Tem lá, a gente faz o evento também no Facebook para chamar o pessoal. E aí, esse mês, por exemplo, o encontro desse mês, nós vamos ler o livro da Rupi Kaur, que chama Outros Jeitos de Usar a Boca, um livro de poesia. E aí vai ser dia 30 lá no Ganesha, né? A gente convida todos, aberto a todos. Então, todo mundo pode participar. Isso, todos podem participar. Que bom, olha, Samita, muito obrigado pelas informações, sucesso nesse projeto, que vem novos projetos aí, que estimulem principalmente o fato da leitura e a educação dos nossos pais. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. E depois do intervalo, amanhã tem sarau, Sons Poéticos na UFO. Saiba como você pode participar, hein? E ainda, estudantes que não conseguem administrar bem o tempo e com devida atenção às tarefas, têm encontrado uma ajuda no Coaching Estudante Eu. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Inseparáveis de muitas crianças e adultos, eles estão na moda, mas podem fazer muito mal à saúde. Eu estou falando dos fones de ouvido. O problema está no volume alto. Além da surdez, o equipamento aumenta o estresse e dificulta os relacionamentos. No ponto de ônibus, caminhando, correndo, descansando. Para muitos, ele é item essencial nas tarefas do dia a dia. Companheiro para se informar, ouvir música, passar o tempo, conversar. Correr nesse sol e fazer atividade física não é fácil, não, viu? Tem que ter um incentivo a mais. A música ajuda bastante. É bom, né? Você ouvir uma musiquinha e andar de bicicleta, que faz muito bem. É gostoso, né? Você caminha ouvindo a música, no ritmo. O que muitos também não sabem é que o som alto dos fones de ouvido pode causar sérias lesões. E a exposição por horas ao ruído pode levar à perda auditiva irreversível. Depende da intensidade dessa fonte sonora e depende também do período de exposição à fonte sonora. O que seria uma intensidade que poderia levar ao ruído? Geralmente, uma intensidade acima de 80 decibéis. Decibéis seria uma medida de força de intensidade do som. Vamos colocar quando ele é muito forte, fica muito acima de 80. E também quando há uma exposição por um período prolongado. O prolongado, nesse caso, seria um período acima de 8 horas diárias, por exemplo. Se a pessoa, então, está exposta a uma fonte sonora cuja intensidade vai ser acima de 80 decibéis por um período superior a 8 horas, possivelmente ela pode vir a desenvolver uma perda auditiva irreversível, sim. A dor de cabeça é um dos sinais de alerta mais comuns. Ela pode ser causada pelo som alto entrando diretamente nos ouvidos. O zumbido é outro sinal perigoso. Ele pode ser indício de perda auditiva. Mas, olha, não é preciso deixar de usar o aparelho. Fique atento ao volume e ao tempo em que se usa o fone. E, claro, escolha um aparelho que seja o mais adequado. No caso, é esse daqui, ó, maiorzinho. Esse fone maior, ele é mais adequado porque ele tem uma capacidade de fixar na orelha melhor e fazer também o isolamento do barulho externo. Então, a qualidade sonora e a intensidade que se usa é melhor nesse fone. Nara foi fazer exames admissionais para o novo emprego. Foi quando descobriu que estava com uma perda auditiva grande. Sabe o que potencializou o problema dela? O que sempre esteve por perto, bem perto. A médica falou que eu era surda. Então, tipo assim, pra mim foi um susto muito grande. E, tipo assim, eu fiquei mais assustada ainda quando, né, eu fiquei sabendo que o fone de ouvido, ele estava implicando também, né, nessa minha perda auditiva, nessa surdez, como ela disse pra mim, né. Não tem jeito. O problema da Nara é irreversível. Ao invés do fone, agora o companheiro dela é um aparelho auditivo. Pra sempre, né, o uso do aparelho, ele me ajuda muito, porque agora eu consigo ouvir e entender melhor, porque eu ia dizer que era muito difícil pra mim. Às vezes eu até ouvia, mas eu não conseguia discernir o que a pessoa estava falando, sabe. E agora com o aparelho eu ouço muito bem, consigo discernir as palavras, entender melhor. Só que o fone nunca mais, né. No caso das perdas auditivas causadas por ruído, indução ou fones de ouvido, essa perda realmente é irreversível. E a única alternativa de tratamento, de melhora de qualidade de vida, é o uso de aparelhos auditivos. Dessa forma, ela tem que conviver com o aparelho. Hoje, graças à tecnologia, nós temos um conforto, um uso de tecnologia de altíssimo nível, e isso permite uma adaptação muito rápida. Mas os ouvidos não são os únicos prejudicados com o alto volume dos fones. Além de zumbida e perdutiva, ela também pode desenvolver uma irritabilidade maior, dor de cabeça, dificuldade com o sono. Então, tudo isso pode vir dessa exposição ao ruído por um período prolongado. Amanhã tem mais uma edição do Sarau Sons Poéticos na UFO. O evento, que começou com pouco mais de 40 pessoas, já chegou a 130. Ele vem crescendo e atraindo gente de dentro e também de fora da universidade. Daniela Malagoli conta mais pra gente. Olá, Flávio. Pois é, o Sarau Sons Poéticos está na 13ª edição e a cada encontro aumenta o número de participantes e também a procura por divulgação desses trabalhos artísticos. Quem dá mais detalhes pra gente é Valéria Rezende Teixeira, idealizadora do evento. Valéria, essa é a proposta do Sarau, promover o reconhecimento, além da divulgação, o reconhecimento desses trabalhos artísticos? Isso. O Sarau Sons Poéticos é um projeto do Sistema de Bibliotecas da UFO, cuja proposta é ceder o espaço pra divulgação de obras de arte. E pra essa edição, o que temos? Então, nessa edição, nós temos a literatura sobre sustentabilidade, né? Cuja temática é por trás das folhagens. Temos uma exposição fotográfica do Projeto Literário na Europa e temos uma outra exposição fotográfica, que é das obras de Ido Finote, que é reconhecido como pintor do Cerrado. E pra alegrar a noite, nós temos a banda Francisco e os Homens Neolíticos. Lembrando que o Sarau está crescendo, né? Agora ele vai se estender pra outros campi? Isso mesmo. A nossa proposta, em outubro, na semana do livro e da biblioteca, é levar, além do Santa Mônica, pro Moarama, pra Educação Física e pra Ezeba. Ok, muito obrigada pelas informações. Finalizando aí com o convite, o Sarau Sons Poéticos é amanhã, quinta-feira, às 19h30, aqui no hall interno da Biblioteca Campus Santa Mônica. Flávio, voltamos ao estúdio. Obrigado, então, Daniela, pelas informações. O coaching aplicado aos estudos universitários, projeto de vida e gestão do tempo, é tema de um minicurso oferecido totalmente de graça na Universidade Federal de Berlândia. E nós acompanhamos como foi um desses encontros. Quero agradecer, parabenizar vocês por terem vindo. É um ato de coragem nós sentarmos. Cada um aqui tem uma rotina diferente, dificuldades parecidas e um objetivo em comum, fazer uma autoanálise para aprender a administrar melhor o tempo e as tarefas do dia a dia. Afinal, quem nunca disse, não tem o tempo. A necessidade maior é linkar o projeto de vida do estudante com a gestão do tempo, que é um grande desafio que nós temos atualmente. A Pamela tem uma rotina agitada. Ela concilia o curso de pedagogia à noite na UFO e de administração em uma faculdade particular. Eu sinto bastante dificuldade porque as duas estão puxadas no começo, né? Mas eu tento conciliar de todos os textos, de pedagogia, mas também eu tento fazer todos os exercícios de administração. E eu estou aqui para ajustar um pouquinho mais, para não ficar tão pesado. Ela conta que ficou sabendo do minicurso pelo aplicativo da UFO. E logo arrumou um jeito de vir aqui. A estudante diz que consegue fazer as tarefas, mas às vezes rola aquele estresse. Tem dia que dá aquele baque na mente, mas, assim, às vezes eu queria só ficar mais tranquila com os dois. O minicurso, o coaching aplicado aos estudos universitários, projeto de vida e gestão do tempo, tem duração de três horas. É totalmente de graça. Segundo o pedagogo da Diretoria de Promoção de Igualdade e Apoio Educacional da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a falta de planejamento nos estudos e gestão adequada do tempo pode provocar vários problemas, que vão desde a falta de motivação até o abandono das atividades. Há muitos estudantes que nós encontramos na universidade que, por falta de uma boa gestão do tempo, de procedimentos que atendam à necessidade deles enquanto estudantes, eles acabam tendo uma perda muito séria da motivação. E aí vem um fracasso, vem outro, fica numa ciranda de fracasso, na verdade. O Luiz veio participar do minicurso. A queixa dele não consegue administrar tudo o que tem para fazer. O estudante de Educação Física da UFU é pai e trabalha na empresa da família. A gente tem estresse do trabalho, da faculdade, e além de ter que lidar com minha filha, então parece que o tempo fica muito curto, né? E não sobra tempo para fazer o que precisa fazer. Tentar encontrar estratégia que me ajuda a conseguir conciliar tudo o que eu preciso fazer no dia, né? Porque às vezes parece que tem mil coisas para fazer, mas são poucas coisas que, quando a gente não presta atenção nelas, elas parecem que se tornam muitas e, na verdade, não são. O Master Coach, doutor em Educação, dá algumas dicas. Fazer uma lista com todas as atividades da semana para ver como o estudante administra o tempo para cada uma das tarefas. Depois de feito esse levantamento, é hora de estabelecer prioridades. O que eu vou fazer primeiro e depois? Ele ainda aconselha estabelecer um cronograma de três dias, porque nem sempre é possível fazer tudo, por isso as prioridades. A outra dica é começar pela atividade mais difícil. Isso mesmo, na área de ficar adiando, a Luísa explica que é melhor começar por aquela tarefa que exige mais energia e concentração, pois a mente ainda não está cansada. Mas, antes de todas essas tarefas, tem uma tão importante quanto? Descobrir quais são os seus projetos de vida, as vontades, os medos, buscar o autoconhecimento. Quando nós falamos em coaching, nós estamos falando em descoberta de sonhos, nós estamos falando em ter uma pegada forte para realizar o projeto de vida, nós estamos falando em motivação, nós estamos falando em sair desse tédio terrível, que muitas vezes é a vida acadêmica, para uma outra pegada mais produtiva e, ao mesmo tempo, mais feliz. Conhecimento que pode, sim, fazer muita diferença na vida do estudante, com certeza. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Tem muito mais informação para você a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.